O coleguinha empresta a maquiagem pra você e você não sabe passar, vamos lá Aperta aqui essa coxinha Aí você enfia no olho assim Tenta tirar a olheira assim Não tá dando certo isso aqui O amiguinho aqui falou que a coleguinha ali tava com um chute-vite E aí não dá Meu Deus, apertando aqui, não vai E esse negócio não quer sair, incrível Maravilha, a maquiagem é tão boa Que fixou bem Tá bem branca Agora não tá dando certo Acho que deve ter saído, gente Pronto, aí você vai dando a forma assim E eu acho que tá mais ou menos Então tá, é, vai daqui Se vocês quiserem mais dicas, tudo bom Vocês me mandam uma mensagem Que eu vou ensinar vocês Como faz maquiagem De palhaço Beijo Beijo Amiquinho Beijo Beijo Beijo